Agora trazendo a história das mães. Gente, estamos no fim de semana do Dia das Mães. Um momento muito especial, não é? Aliás, a gente sempre diz, né? Dia das Mães é todos os dias. É sim, elas merecem o nosso cuidado, o nosso carinho, todo santo dia. Mas acaba que na correria da nossa vida, a gente muitas vezes não para para demonstrar o quanto a gente ama essas mulheres incríveis. Então, domingo é um dia especial, é um dia para ser celebrado, comemorado, com certeza. E olha, tem mães, tem mães de vários tipos, né? Tem mães mais pacientes, menos pacientes, tem tia, mãe, tem avó, mãe. Quer ver só? A gente vai conhecer agora a história da dona Inácia. Dona Inácia, gente, ela é mãe, inclusive, de dois netos desde pequenos. É tanto amor e carinho que é até difícil de encontrar palavras para demonstrá-los. Tenho muita gratidão por ela, foi incrível os anos que eu vim aqui. Minha vida todinha foi aqui e foi muito bom. Muito bom mesmo, ela cuidou de mim do melhor jeito possível. Como definir o sentimento de neto para avó e que, no caso de Gabriel, também poderia ser de filho para mãe. É que desde os dois anos, ele é criado por dona Inácia. Essa história de amor e gratidão teve início 12 anos atrás, quando dona Inácia passou a cuidar do neto. Uma necessidade da mãe dele que queria dar o melhor para o filho. E para isso precisava trabalhar, e muito. Eu resolvi criar ele, e até hoje estou feliz, tenho ele como filho, e não como neto. Ele está com 14 anos hoje, e a gente vai vir sendo feliz. A mãe de Gabriel lembra como foi difícil essa decisão. Nunca é fácil para uma mãe se desligar de um filho, ter que se afastar diante do corre-corre do dia a dia. E como a profissão que eu escolhi para a minha vida, e que me sustenta e que ajuda a sustentar ele, é muito corrida, nada mais justo que ele ficasse com ela, mas que partiu o coração, partiu. Dona Inácia sempre contou com a ajuda de Miriam na educação e no sustento do menino. Mas, como uma cozinheira de mão cheia, trocou a experiência que tinha trabalhando em restaurantes para vender quentinhas, e assim nunca deixar faltar nada dentro de casa. Se dizem por aí que o coração de mãe sempre cabe mais um, com ela não foi diferente. Gabriel não foi o único neto que Dona Inácia criou. Antes dele, teve Kaline, que já é casada, já construiu a vida. E depois de Gabriel, veio a Saori, que hoje tem nove anos, mas desde o primeiro ano de vida, mora com a avó. Saori, conta para a gente como é morar com sua avó. É legal? É muito legal. Sempre quando eu peço alguma coisa para ela, ela também me dá. Ela é muito carinhosa comigo e eu também queria que ela vivesse por muitos anos. E se caso ela ficasse doente também, eu e minha irmã cuidar dela. E eu acho muito legal morar aqui com a minha avó. Aos 57 anos, Dona Inácia carrega a alegria de exercer a maternidade também como avó. E acompanha com orgulho o crescimento daqueles que tem como filho. A outra minha neta também, que tem 20 anos, me deu gosto. Terminou os estudos, hoje ela trabalha, hoje tem o apartamento dela. Ela está vendo? Ela venceu na vida. Comprou a moto dela. Está entendendo? Um homem com 20 anos. Quer dizer, eu soube criar. E ela é esforçada. Reclama com ela quando ela está errada. Ela entende, está entendendo? Mas é coisa de mãe e de vó. Entendeu? E ele não me arrepende não. E quantos aprendizados e sabedorias ainda tem para ensinar? Nunca deixe na sua mente, se um dia você se muda daqui e me procura. Eu amo você. E serve do meu amor, da minha vida. Quem resiste a um pedido como esse? Mas calma, Dona Inácia. Pode ficar com o coração tranquilo. Quer ver só? Ela foi uma pessoa extremamente importante para mim, que sempre vai ser, que vai estar sempre aqui, no peito. Eu quero que ela seja muito feliz e viva por muitos anos. Eu quero que ela seja muito feliz e viva por muitos anos.